E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de The Forest E hoje, sobe, eu vou em procura do piloto, eu descobri onde que ele fica, deixa eu pegar aqui o meu machado, cadê o machado? Vem cá, não tô com nada de comer hein Eu descobri onde que o piloto fica, vamos só passar aqui no avião, comer alguma coisa, como sempre essa parede invisível aqui não deixa eu passar Vou pôr uma pedra, vou pegar as paradas e... Cadê? Eu quero comida, aqui comida, pronto, comi Viu? Não precisa nem entrar dentro do avião pra comer E vamos embora né, vamos achar onde que fica esse vagabundo Vai, vamos ver o que que tem aqui Opa, olha o tanto de remédio que tem, dinheiro, comida, bebida, sai daqui bolinha, não quero você não, quero o meu machado Uma lanterna, não tem lanterna não né, ah não, eu tenho sim, mas vamos pegar Olha, acho que morreu de morte morrida hein Acho que foi de morte morrida aquilo ali hein Então vai, deixa eu ver, eu tô com... Tô com duas barrinhas de cereal Uns couro aqui pra me recuperar minha vida Então... Tá nice Vamos lá pra... Pra onde fica o piloto Eu tenho que encontrar uma vila que fica por aqui, uma vila bem grande Acho que é a maior vila que tem no... No jogo E... E esse vagabundo ele fica de lá Vamos ver se a gente acha esse treco né Porque da última vez que eu saí procurando Eu não tava procurando o piloto, eu tava procurando o cockpit Eu achava que o piloto ficava no cockpit né Porque faz sentido né O piloto ficar dentro do cockpit Não é possível que o cockpit tenha... Como é que fala? Tenha quebrado no meio e o piloto saiu voando por aí Eu sei que o piloto tem um flare, então vamos procurar É só eu achar a maldita... O maldito acampamento deles Eu sei mais ou menos aonde que é Ai meu Deus do céu Nossa, esse jogo quer me matar... Esse jogo um dia vai me matar do coração Que isso? Que folhão foi isso aqui? Olha aqui Nossa, o folhão tá paranormal aqui, meu Deus Ai minha casa tá pra ali Acho que é pra cá, vamos ver Ó, aqui foi onde que eu vi um carro uma vez Então eu não tô no caminho certo Ali na direita vai tá a vila Cadê a vila? Tá aqui não? Vai, a vila não tá aqui? Pô, tinha uma vila aqui Eles removeram ela, será? Ou eu tô ficando loucão? Vai, eu sei que o corpo desse vagabundo fica do lado de um laguinho Vamos pelo caminho que eu conheço O que é isso? Ô pedra Deixa eu passar a pedra Isso, a pedra não me deixou passar Aí sim Viu, é só falar Deixa eu passar Tem que ser firme, forte Aí eu te deixo Ó, chuva Aí, agora foi de boa A chuva... Calma Sem muito escândalo Pai, aqui eu sei que tem uns barros Cadê? Eu quero o barro que tá aqui Será que é esse laguinho aqui? Diga que é o piloto Diga que é o piloto Uma pedra Ô, nem pra ser o piloto, hein Transformado em pedra Então vai, vamos subir mais uma aqui Vai que... Ó A casa dele está ali Nossa, flor vermelha é muito louca aqui Eu tenho que achar esse vagabundo Não é possível Vamos ver se é mais algum lago por aqui É, tá complicado, hein Esse piloto tá escondido É pedra, pedra Fica parecendo um corpo de longe Chega lá, é uma pedra Isso aqui Pedra, pedra Ah, não é possível Mas chega lá Eu já passei pro piloto alguma vez E não vi O que é isso, meu Deus É Eu acho que esse piloto tá complicado, hein O que é aquelas madeiras ali? Ó, foi por aqui Eu lembro Ixi, tô vendo os vagabundos lá, meu Deus Não vem ninguém pra cá, não Eu lembro que eu passei do lado desse tanto de madeira aqui Ó, tem um lago aqui Vamos ver Não, isso aqui é outro lago Ai, meu Deus Tô assoviando Esse vagabundo tá tudo assoviando Não gosto disso É Vou voltar pra aquele lago de lá Que eu acho que é aquele, hein Vagabundo difícil de achar Fica escondido Nem pra ele cair num lugar mais Aberto, né Mais fácil de encontrar Vagabundo não Tem que cair num lugar sinistro Pronto Os vagabundos fazendo barulho Os vagabundos fazendo barulho muito sinistro Ah lá, os vagabundos estão lá embaixo Vamos sair daqui, vamos vazar Vamos vazar desses vagabundos Quero saber deles não Ali, o lago tá ali Ah, os vagabundos lá Pande à toa Ah lá, eu tô lá embaixo Olha, eu não vejo piloto nenhum daqui de cima Pode colocar fogo neles Ah, me viram Viram Ixi, tô correndo já Vem cá pra você ver Coloquei fogo num Ai, tá escuro Tá escuro no inventário Vai, sai daqui Vem cá, garrafinha Eu faço isso de uma em uma Porque toda vez que eu tento fazer Ó Ó, quase que acertei Toda vez que eu tento fazer De várias Eu acabo pegando Colocando fogo em mim mesmo Não dá muito certo não Encontrei o vagabundo Olha aqui onde que tava Nossa Ó, eu andei aqui em volta tudo E ele tava escondido aqui atrás da pedra Que vagabundo Vamos pegar o flare, vai Que isso, aí sim, hein Quantos Eu tô com Quantos flare que eu tô Mas não conta, não fala Cadê, meu flare tá aqui Meu flare tá aqui ainda Aí sim, piloto Vê se é lugar de cair Toma pancada na cabeça Legal, você é bobo Morre, vagabundo Bem feito Ficar escondido assim É Agora o negócio tá perigoso Como é que ele vai voltar pra casa Tá ficando de noite Vamos voltar pra casa de noite Foi difícil de achar esse flare, hein Andei aqui Tudo, tudo Procurando o bicho Tava ali atrás da pedra Talvez eu até passei ali Do lado daquela pedra E não prestei atenção E Já vai ter gente lá comentando Pã Ó Piloto lá atrás da pedra Meu Deus Que que é isso Ah, tá ficando Tô ficando com frio Quantos graus Cadê Não tá falando Nossa, tá tão claro aqui Que não tá falando É Não tá dando pra enxergar a tela do negócio Mas vambora Vambora nesse breu Passando medo aqui Ai Que que é aquilo Tem alguém ali Ai meu Deus Por favor Não me veja Eu tô com frio Ué Tem uma luz ali Mas não tem ninguém Que treco sinistro é isso Meu Deus Ah não O cara tá do lado dali Nossa senhora Fica aí cara Não me veja Tem um monte Tem um monte de gente Vambora Vamos agachadinho Olha lá Os vagabundo tá tudo lá Sem ninguém me ver Nossa senhora Aqui é a base deles Vamos sair correndo Corre 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 meu Deus Que que a gente não faz Pra uma arma de flare Que que a gente não faz Pra uma arma de flare Meu Deus Ó O avião tá ali Eu já tô vendo o avião Tô vendo onde fica Minha casa também Ó minha casa lá Tá começando a aparecer Os trecos Ó Minha casa bonitona Ah Consegui chegar aqui Em casa tranquilo Opa O que que é esse negócio Vermelho aqui É um flare Estrela do mar Será que foi cabundo Ó mala Como é que você tá assim Atividade pra normal É O negócio tá complicado Vai vamos acender esse fogo aqui Pegar alguma coisa pra comer Vai Nossa Precisa que eu tinha pegado o passarinho Uh Que isso Aí sim O pessoal falou pra mim Colocar um banquinho Aqui em cima Mas eu acho que não dá pra colocar O banquinho ali em cima Quer ver Cadê onde que ele fica Furniture Aqui O banquinho ele não fica Ele fica embaixo Ó Opa Mas calma aí Eu acho que eu posso fazer Do mesmo jeito que eu fiz Aquela escada dali Vamos ver Cadê onde que fica Fica em custom building Aqui Vamos ver se dá sim É agora O banco É o banquinho ele não fica Em cima dessa Desse treco aqui não Vamos tirar O banquinho ele só fica No chão mesmo Nem em cima de outro banco Não Nem em cima de outro Ô ô ô Que isso Eu perdi Ai meu Coloquei um negócio Então remova Vai Eu não tô conseguindo remover Deixa esse treco aí Depois eu removo Vai cadê minha carne Minha carne tá pronta ainda não? Pô minha carne sumiu Não é possível que passou demais Alguém roubou minha carne Coloca de novo Bom pessoal Então Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar aquele seu joinha Deixa aí também aquele seu favorito E é isso aí pessoal Até a próxima Tchau